Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender Bitcoin e Ethereum. Bitpreco.com Escolher uma boa carteira de criptomoedas é essencial para a sua segurança, para que nenhum hacker venha invadir o seu computador, invadir o seu celular e levar tudo. No vídeo de hoje nós vamos conhecer mais uma hardware wallet, que são as carteiras físicas de criptomoedas. Epa Minodas Channel Sejam bem-vindos ao canal VUIPA, o canal do velho mais doido da internet. Muito obrigado a todos vocês que deixam like no vídeo, deixam comentário, porque todas essas ações tem feito o nosso canal crescer, gente. Olha só, estamos conseguindo aí bater 3 mil, 4 mil visualizações nos vídeos. Isso aí graças a vocês. Eu já estava até pensando em desistir desse canal, porque é triste você criar um conteúdo de qualidade, levar horas aqui gravando, horas editando e as pessoas ir lá em um outro canal e valorizar um conteúdo que muitas vezes não é legal. Mas chega de choradeira, vamos trazer conteúdo. Como vocês já sabem, existem carteiras de computador, onde você pode realizar o download ou até mesmo acessar online. Existem também carteiras para celular, existem também as carteiras físicas, que tem aí as mais conhecidas, que é a Ledger, a Trezor. Também tem a Kipiki e várias outras hardware wallets. Mas eu recebi essa carteira aqui, a Stone W20, que é da SecuX. Será que é uma boa carteira? Eu vou fazer aqui o unboxing dela e vou mostrar como que vocês instalam e preparam essa carteira para uso. Então, sem muita enrolação, roda o unboxing! Então tá, pessoal, vamos fazer o unboxing agora aqui da Stone W20. Uma carteira é hardware wallet que funciona com Bluetooth. Então vamos abrir aqui, tiramos aqui essa caixinha e vamos abrir aqui na lateral. Lembrando que ela vem com o lacre, o lacre azul do cachorrinho, para quem é do sul conhece aqui. Pode confiar que é a Liquigás. Então a gente abre os lacros da lateral e vamos tirar. Olha só, rapaz, olha esse negócio. Que bonito, parece uma telinha de celular, sei lá o que é isso. Muito bonita. Então vem o aparelho, daqui a pouquinho nós já vamos ligar, vamos ver o que vem mais. Vem esse negócio aqui, vamos tirar. Olha! Seco X. Seco X vem uma caixinha, um pacotinho aqui, que vem o cabo. Também é para você carregar ela, porque ela deve ter bateria. Então vamos tirar todas essas coisas daqui. Então olha só, vamos dar uma olhadinha como é que nós vamos ligar essa carteira. Então nós temos aqui um botãozinho na lateral, que é o botãozinho de ligar. Temos também aqui um outro lacre, para mostrar que ela não foi violentada, não foi violada. Ela é virgem, ó. Rompiu o lacre azul do cachorrinho. Olha só. Então agora ficou aqui sujo, depois a gente limpa esse negócio. Então tem a entrada para que você possa conectar ela no PC e carregar. E tem também aqui um botãozinho de ligar. Então nós vemos que ela funciona via Bluetooth. Para que é Bluetooth? Bluetooth para você usar no seu celular ou no seu PC, no seu notebook aí, que tem compatibilidade com Bluetooth. Vamos ligar a carteira. Pressionando o botãozinho do lado. Apareceu ali, SecuX. Ela é muito simples de se instalar. Ela é basicamente como uma carteira de celular, uma carteira de PC, a instalação dela. Então nós vamos clicar na tela aqui, ó, em Jet Starter. Vamos criar um PIN. Eu vou colocar aqui, ó. Um, dois, três. E Next. Repito de novo. Ah não, tem que ter quatro a oito dígitos. Oh, velho, burro. Então vou de novo. Um, dois, três, quatro. PIN. Agora vamos para o próximo PIN. A gente repete de novo o mesmo PIN que nós criamos. Um, dois, três, quatro. E Next. E aí nós vamos colocar um nome. Um nome para esse dispositivo. Qual é o nome aqui? O nome desse dispositivo é Brocha. Vamos clicar em Next. Agora nós vamos criar aqui uma nova carteira. Vamos clicar em Yes. Yes. Importante. Anote essas 24 palavras como se fosse um filho, certo? Isso aqui eu sempre digo aqui no canal. Vamos clicar aqui, ó. Então nós temos 24 palavras-chave que nós precisamos anotar em um papel. Não faça foto, não faça print, não. Não tem nem como fazer print aqui. Eu sou, tô, tô, tô agindo que nem um idiota. Não faça foto, não salve e-mail, não revele isso aqui para ninguém porque tendo acesso a essas 24 palavras-chave, a pessoa tem acesso a todas as suas moedas. Então vamos lá. Aqui é Forest, Obtain, Important. E a gente clicando em Next nós vamos chegar até a palavra de número 24. Então depois de anotar as 24 palavras em um papel e guardar dentro de um cofre, eu vou clicar em Next. E aí eu vou ter que confirmar as palavras. Qual é a número 1? A número 1 aqui é Forest. Forest. É que eu tô mexendo na câmera, caceta. Forest. A número 2 é Re, Resiste. Resiste. A número 3 é Obtain a 4 Spirit. É Obtain a 4 Spirit. Aí eu vou colocando elas na ordem. E quando colocar aqui a última palavra, ela vai carregar. Congratulations! Você já conseguiu fazer a instalação da sua carteira. Vamos clicar em Next. Agora nesse momento, nós precisamos escanear esse QR Code pra acessar o site e pra baixar o app. Então eu vou escanear aqui o QR Code com o meu celular. Vamos acessar via Safari. E aí eu vou acessar aqui o aplicativo da Seclo X. Se você preferir, é só entrar aqui na App Store ou na Play Store e baixar o aplicativo pra iOS ou pra Android. Então aí a gente tá fazendo o download do aplicativo. Depois de realizado o download, vamos clicar em Abrir. Ó, a Seclo X Mobile. É, deseja utilizar o Bluetooth. Vamos clicar em OK. Coloque uma senha pra proteger esse aplicativo. Aí coloca a senha, repete a senha e clica em Continue. Não vou ativar aqui nada de Bionétrico, concorda com os termos e olha só. Ele já tá pareando aqui, ó. Pareando com o meu, com a minha carteira. Então nesse momento agora, nós vamos clicar lá em cima naquele Hambúrguer Menu e vamos clicar em Bluetooth. E tá ligado o Bluetooth, certo? E agora vai dar certo aqui o nosso pareamento. E aí eu tenho que colocar o password que está aparecendo na tela desse OTP, 719148. Vai aparecer outro número pra você. E ele vai fazer a sincronização. E sincronizou o negócio. E agora eu tenho aqui uma carteira, uma carteira onde eu posso usar no meu celular. Então tem aqui o portfólio. Clico aqui em Mais. E eu posso colocar todas essas moedas aqui, ó. Bitcoin, BTC. Peraí, peraí, pessoal. Falando em Bitcoin, eu não poderia deixar de falar pra vocês onde que você adquire Bitcoin pelo melhor preço. Você vai conseguir adquirir seus Bitcoins pelo melhor preço na Bitpreço. Na Bitpreço você sempre vai encontrar a melhor oferta pra comprar ou vender os seus Bitcoins. Por quê? Porque ela é um marketplace e lá você vai encontrar as cotações das principais corretoras do Brasil. E tem até corretoras de outros lugares do mundo, como a Binance e a Kraken. Então as ordens de compra e de venda são sempre posicionadas de acordo com o melhor preço do mercado. Ficou curioso pra conhecer a Bitpreço e comprar e vender os seus Bitcoins sempre pelo melhor preço? Então na descrição desse vídeo vai ter o link pra você acessar. Posso clicar aqui no sinal de mais, colocar Litecoin. E aí vamos criando contas pra cada criptomoeda. LTC. E aí você pode colocar, tem Litecoin, Dash, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Tem nove criptomoedas aqui e você pode adicionar todos os tokens Ethereum que estão disponíveis aí na rede. Mas vamos clicar aqui pra mostrar como é que é o envio e recebimento. Então se eu selecionar o Bitcoin, eu posso enviar, clicar aqui em Send, colocar a carteira da pessoa que vai receber, a quantidade irregular a FII, a taxa de envio. Você já sabe como funciona isso, né? Nós temos diversos vídeos aqui no canal mostrando como é que é envio e recebimento. Pra receber, você clica aqui em Receive e vai mostrar o QR Code da sua carteira. E esse aqui é o seu endereço, caso você queira copiar e fornecer pra outra pessoa. Então toda vez que você for enviar uma criptomoeda, você vai estar aqui no seu celular digitando quantia, valores, carteira. E quando você clicar em Enviar, em Send, vai pedir autorização aqui na sua SECOX. Certo? Ela é muito simples de se trabalhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha como já aparecem as moedas que eu instalei aqui, ó. Bitcoin e Litecoin. Então esse daqui é o endereço de recebimento. Clica aqui em Don, ele vai mostrar o endereço de recebimento de cada moeda. Você não consegue enviar diretamente aqui no aparelho. Você vai precisar do aplicativo ou do programa lá no computador. Tem também uma versão Web Valet pra você utilizar. Então você pode vir aqui em Settings, aqui em cima. Tem as opções aqui, ó. De Hide, Reset, Tempo de Bloqueio de Tela, o nome da carteira. Eu tinha colocado brocha, mas ficou voê pra lá porque eu já tinha testado antes. A mudança de pin. Enfim, é uma carteira muito bonita, muito interessante, uma carteira grande. Olha aqui, ó. De acordo com a palma da minha mão, é um produto bem grande, bem fácil de se trabalhar. Então, meus amigos, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal onde eu trouxe a Hardware Valet da SECOX, a Stone. Gente, eu quero dar aqui a minha avaliação sobre esse produto. Eu achei, assim, fantástico a usabilidade dessa carteira. Eu achei ela incrível. Gostei muito. Trocaria a Trezor por essa carteira se ela tivesse mais moedas, mais opções. A Trezor ainda é a rainha das carteiras das Hardware Valets. Tem alguns poréns nessa carteira aqui. E se eu não me engano, ela não é open source como a Ledger. A Ledger também não é open source. Ou seja, o código de desenvolvimento dessa carteira não é exposto, não é aberto ao público em sites como GitHub, qual é o Reddit. Então, é muito importante que a carteira tenha um código aberto, certo? Então, ela já perde aí, já perde aí pra Trezor. Na usabilidade, ela ganha da Trezor. Certo? Não tem nem o que comparar. Uma tela gigante, você... Uma tela touch, conexão com Bluetooth. Tem várias coisas legais aqui. Ela perde, então, por não ser open source e por ter poucas moedas. Mas essa coisa de ter poucas criptomoedas é algo que pode ser resolvido. Simplesmente adicionando mais moedas. É óbvio. Mas não é o tipo de carteira que eu trocaria. Que eu deixaria de usar a minha Trezor pra usar essa carteira. Você pode adquirir a sua StoneW20 na CryptoBR.com. Lá eles vendem a carteira Stone, vendem também a carteira da Trezor e também aquela chapinha da CryptoSteel. Onde você pode anotar as suas palavras-chave, riscando ela. E aí você não tem perigo de inundação, sua casa pegar fogo ou sei lá o que mais que pode acontecer. O cachorro comer a CID. Então se você quiser adquirir esse produto, o link vai estar na descrição. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Chega de depender de bancos para as suas transações com criptomoedas. Chegou a CriptoBRL. Link na descrição.